Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida aí de vocês sobre o jogo aí Overwatch 2, se dá ou não dá aí para você jogar crossplay com amigos de outras plataformas Então eu pesquisei bastante para tirar essa dúvida de vocês, para você não ficar mais com dúvidas sobre isso depois que você ver esse vídeo aqui, tá? E o que acontece? O jogo aqui é um jogo online de disputas e ele tem sim crossplay entre as plataformas PC, Xbox, Playstation e Nintendo Switch, beleza? Então tem crossplay aí com a galera, se eu tirei sua dúvida deixa o like, se inscreve aí e até mais